Item 15, processo 4.552.93.2011.78. Pedido de reconsideração interposto por Furnas Centrais Elétricas S.A. Pelas linhas de transmissão do Itatim S.A. Pela CEMIG Geração e Transmissão S.A. Pela Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A. Pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Pela Interligação Elétrica Sul. E pela Brilhante Transmissora de Energia S.A. em face da parcela da RAP estabelecida por meio da Resolução Homologatória 1.313 de 2012. Diretor Relator, Dr. Edvaldo Santana. A Resolução Homologatória 1.313 de 2012 estabeleceu as RAPs para as transmissoras para o período de 1 de 7 de 2012 a 30 de 6 de 2013. Por meio de suas respectivas cartas, essa lista de transmissora lida pelo Dr. Fred, que interpuseram recursos contra essa resolução. em 17 de novembro de 2012, o processo foi a mim distribuído. A CRT via memorando de 30 de 10, encaminhou a nota técnica 166, com análise dos recursos administrativos. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recursos administrativos. Aqui, interposto por um grupo de distribuidoras. Os argumentos colocados nessas recursos não têm nenhum conteúdo jurídico. Então, não houve manifestação da Procuradoria. De fato, a matéria aqui é predominantemente técnica. A Itatinha, BTE, IESU, CEMIG, GT e FUNAS apresentaram recursos solicitando retificação da resolução para considerar como operação comercial instalações que foram tratadas como previstas. Aqui, a explicação da CRT, que eu vou resumir, é que até encaminhou um ofício para as empresas, para dizer quais são as datas que entraram de operação. Ninguém respondeu. Apenas informaram o que a CRT já sabia, e por isso, não foi feito na época da resolução. Assim, aí, estou na última linha do item 7, foram considerados no processo de ajuste os dados fornecidos pelas concessionárias. Não tenho o que retificar. Além disso, a IBTE solicitou que fossem consideradas datas como data de entrada de operação comercial diferentes da estabelecida no despacho de 1770, 2012. Por meio desse despacho, a diretoria reconheceu as datas de entrada de operação comercial das instalações da IBTE objeto do contrato de concessão aí listado. Portanto, as datas consideradas no processo de ajuste foram as publicadas no despacho 1770, 2012. Não podem ser datas diferentes, a menos que a empresa tenha argumento diferente e acatados pela diretoria para modificá-lo. A CEMIG-GT solicita o reconhecimento de R$ 2.055,00, referentes à compensação... Aqui eu achei que era R$ 2.000.000, e faltava 0,001, mas parece que é isso mesmo. Referentes à compensação a Furnas Baguari na rápida rede básica Ciclo 1112. Para tanto, foi apresentado o anexo recurso, carta do ONS, no meio da qual se o órgão informa que os encargos da UAHE Baguari foram apurados de forma inadequada nos meses de abril e maio de 2011, e que seriam compensados no mês de junho de 2011. Essa aí tem encaminhado o ofício de 8 de outubro de 2012, solicitando ao ONS os esclarecimentos sobre os fatos apresentados pela CEMIG-GT. Assim, este pleito será analisado após o recebimento dos esclarecimentos da ONS. Ou seja, o custo para a ONS e a própria CEMIG-GT talvez seja maior do que os R$ 2.000. Adicionalmente, a CEMIG-GT discorda da parcela de ajuste da apuração da rede básica de fronteira, alegando que no início de 2011, no ciclo de 2011-12, somatório total dos avisos de crédito, AVC, até que fim, uma sigla interessante para AVC, olha, uma denominação, aviso de crédito, ainda bem que não é AVD, né, recebido pela ONS, no período de junho de 2011 a mais de 2012, foi diferente do valor considerado pela ANEL no reajuste de sua receita. De fato, a SIT verificou que houve falha na apuração da receita da CEMIG-GT, e os valores da parcela de ajuste devem ser corrigidos, dessa forma, devem ser acrescidos, mais de R$ 1.200.000. Furnas pleiteou que as receitas classificadas como RPC, não sei o que é RPC, será que significa dito-se blindado nos contratos iniciais? Deve ser, né? Puxa vida, RPC. O Júlio disse que é. publicado pela resolução obrigatória de 1.300.000, não foi atualizado na mesma proporção da avaliação do GPM considerada no reajuste, ocorrendo a diferença de R$ 13.021.000. De fato, houve falha na publicação dos valores. Entretanto, durante a análise, foi verificado que não havia sido excluído o valor de R$ 25.800,00, referente à desativação do transformador aí listado. Assim, deve ser excluído o valor de líquido de R$ 12.700,00. O cara pediu R$ 13.000,00, a CRT descobriu que tinha dado a mais R$ 25.000,00, logo, um crédito lá para o consumidor de R$ 12.700,00. Ainda, Furnas, questiona que os valores totais da RAPA apresentada no anexo 1 da resolução homologatória divergem dos informados no anexo 12 da nota técnica 98 da CRT. Há, de fato, esse equívoco e a CRT entende que deve ser corrigido. Furnas também entende que a ANEL encaminhasse as memórias de cálculo detalhadas da parcela de apuração, parcela de ajuste da apuração e a explicação da metodologia e dos critérios adotados para o cálculo dessa parcela de ajuste. Parcela de ajuste, apuração, rede básica de fronteira e dite uso compartilhado. Todas as informações foram colocadas à disposição quando a edição da resolução no site da ANEL na internet. Quanto à metodologia de cálculo da parcela de apuração, não houve alteração em relação aos ciclos anteriores. Ou seja, os valores foram publicados e não houve mudança de metodologia. Que a ANEL revise o cálculo da APA e outros ajustes referentes ao modo de interligação de barramentos de B3 da subestação Macaé, pois os valores de receitas para o ciclo 9, 10, 10, 11, foram diferentes dos publicados na resolução 843 de 2009 e 1021 de 2010. Os valores publicados estão corretos. A diferença deve ser a prorrogação da RGR. Furnas também acha que estão incorretos os períodos considerados no cálculo da parcela de ajuste e outros ajustes referentes à suspensão do pagamento base e às datas de conclusão de obras consideradas na resolução. Foram considerados na instrução da resolução os dados de acompanhamento de implementação dos empreendimentos e da efetiva prestação de serviços apurados pela SFA. A CETEP alega que não ficaram disponibilizadas as memórias de cálculo referentes à parcela de ajuste, não sendo possível conferir os valores publicados. Todas as informações foram colocadas à disposição quando a edição da resolução no site do ANEL na internet. A CETEP também discorda dos valores da parcela de ajuste relativa às instalações autorizadas pela Resolução Autorizativa 1409-2008 relacionadas à UTE Serradinho. Trata-se de pagamento duplicado feito pela CETEP pela UTE Serradinho e pelas distribuidoras que pagam TUS e FR a CETEP. Considerando que apenas a UTE Serradinho deveria ter realizado os pagamentos, foi estabelecido o valor a ser devolvido pela CETEP à distribuidora. Esse valor considerou a data de início dos pagamentos feitos pela distribuidora e não a data de início do pagamento realizado pela geradora. Por isso, embora a diferença de valores apontados pela CETEP exista, não se trata de incorreção. A CETEP solicitou a retificação do usuário responsável pelo pagamento da receita estabelecida pela Resolução 2753 da MIONI. Essa retificação deve ser realizada e a CRT presenta o detalhamento na nota técnica 166. A CETEP solicita ainda que sejam ressarcidas as perdas financeiras decorrentes de repasse dos encargos pagos pelos consumidores que acessam diretamente a rede básica. Esse assunto está sendo tratado no âmbito do processo registrado e em instrução na SRE. É esse que hoje foi colocado de audiência pública, não é? Não? Ok. A Brilhante alega que os valores consolidados de sua RAPA apresentada no anexo 1 da Resolução 1313 diverge dos informados no anexo 12 e solicita a retificação. A SIRT concorda, e assim deve ser acrescido lá no valor, mais de R$ 5.400.000. Outras retificações. Além da análise dos pleitos das concessionárias de transmissão, a SIRT apresentou na nota técnica retificações quanto a troca de responsável pelo pagamento de encargos de conexão a CETEP, CHESP e Eletro-Sul, ao estabelecimento do encargo anual de ICG a ser pago pela UTE e a água emendada, o valor deve ser alterado. Era R$ 2.800.000 para R$ 972.000.000. E as instalações não incluídas originalmente no processo de reajuste que levam ao ao crédito da receita CETEP, pouco mais de R$ 28.500.000, Eletro-Norte R$ 153.000.000, Copel-GT R$ 7.298.000. Diante do exposto, do que consta no processo de ser listado, voto por deferir o recurso da Brilhante, deferir parcialmente os recursos da CEMIG-GT, FUNA e CETEP, indeferir os recursos da Itatim, da Itatim, IBTE e IESU e retificar os anexos 1, 2, 3, 6 e 7 da resolução homologatória 1.313 de 2012. É o voto. Queria discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O autor então decidiu, com relação aos monte de reclamações com valores de RAPE e do ciclo passado, definir o recurso da Brilhante, parcialmente os recursos da CEMIG, FUNA e CETEP, indeferir o recurso da Itatim, IBTE e IESU e retificar os anexos de 1, 3, 6 e 7 da resolução 1.013 de 2012.